Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no final conduzem à morte, Provérbios 14 e 12. A dependência química causa danos progressivos, mas a ausência de Deus pode levar a consequências espirituais devastadoras. Na Bíblia, a falta de busca e comunhão com Deus resulta em afastamento e desamparo. Em Jeremias 2, 13, a palavra de Deus é descrita como fonte de água viva. E ao se afastar dele, o ser humano acaba cavando cisternas rotas, incapazes de reter a água fresca do Senhor. O livro de Provérbios também alerta sobre os perigos da abstinência de Deus. Em Provérbios 8, 36, é mencionado que aquele que peca contra Deus prejudica a si mesmo e a falta da presença divina na vida de alguém pode levar a um estado de alienação espiritual. Assim como as drogas destroem gradualmente o corpo e a mente, a ausência de Deus pode corroer a alma, deixando-a vazia e desprovida de propósito. Enquanto a abstinência de drogas é necessária para a recuperação e restauração da saúde física, a abstinência de Deus não traz cura, mas sim deterioração espiritual. Em Tiago 4, 8, somos encorajados a nos achegar a Deus para que Ele se achegue a nós, demonstrando que a presença divina é vital para nossa plenitude. Diferentemente das drogas que precisam ser abandonadas para evitar danos, a busca constante por Deus é fundamental para fortalecer a fé e manter a comunhão espiritual íntegra. Ser dependente de Deus traz vida e restauração, enquanto a abstinência dEle conduz à morte espiritual. Em João 15, 5, Jesus compara a busca por Deus à videira verdadeira, na qual devemos permanecer para produzir frutos. A negação da presença divina em nossas vidas equivale a cortar os ramos e se afastar da fonte da vida eterna. Em Mateus 6, 33, Jesus ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa busca constante pela presença divina nos capacita a resistirmos às tentações e fortalecermos a nossa fé para enfrentarmos os desafios da vida. A abstinência de Deus é devastadora, mas a busca pelo Rei dos Reis é salvadora. Busquemos a dependência do Altíssimo em nossas vidas, a fim de permanecermos conectados à fonte de vida eterna, para então recebermos restauração e plenitude em todas as áreas de nossas vidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.